O fogo da neve Eles estão pulando ou areia? Estão. Estão pulando bastante. Aqui perto da tua mão. O teu braço pula mais. Vem vindo. Bem aqui. Aqui nesse buraco. Aqui no buraco tem bastante pulando. Eles estão pulando. Pula bastante. Pula bem grande. Nossa. Essa pulga está bem puladora. Olha só.